O que que foi? Sei, ué. Você tava namorando? Eu tava. Como assim? Se a gente... Desse um tíngueu para as meninas. Meu Deus, tíngueu. Calma, calma, calma. Não, pelo menos para sair estranhinho eu pensei. Me fala. Deu match? Deu match? Sério? Que menina bonita. É, minha filha. Seu irmão tá se dando melhor aqui. Alô. Oi. Dedé, você não acedita. Então, a gente marcou o encontro hoje lá no shopping para a gente se ver, né? Se conhecer. Só que a amiga tá meio com medo de ir, sabe? O meu tá ali. Onde? Ali, ó. Nós também. Oi. Os dois estão ali, não. Calma, calma. Pera lá. Qual que de qual para eu entender que eu não tô vendo? É aquele ali. Como assim aquele ali, Vitória? Tá falando do loirinho? É. Não, o loirinho é meu. Não, ele é meu. Aquele menino loirinho que tá ali deu match com as duas? É. Uhum. Vocês tem certeza que é ele, gente? Tem. Não é possível. Vamos tirar satisfação com ele, né? É verdade. Porque ele tá ficando louco, eu não sei. Mas vai as duas? Lógico que vai as duas, pra ele ficar com uma cara de tarde. E nós vamos gravar pra ele passar por amor. Eu também acho. E se ele vir pra cima eu vou bater nele. Ai, ele é um, mas não. Ele merece dois tapas na cara, né? Não, calma, gente. Calma, gente. Calma. Mas vamos lá. Ele merece. Eu vou enfiar uma na cara dele pra mim. Calma. Pera. Você tá pensando que você é? É verdade. Com duas pessoas... Não, você não percebeu que a gente era igual, nem nada. Não, lógico que ele deve perceber. Não, ele ficou conversando com a duas. Gente, calma. Calma. Não, não. João, Vitória? Vitória? Pera aí. Oxi. O que que tá acontecendo? Calma. Oxi. Quem é Vitória? Qual das duas é Vitória? É ela. Oxi. Eu tô fulgada agora. Oxi. Eu sou fulgada. Gêmeas. Eles são gêmeos ou eu tô ficando louca? A gente. Calma aí. Qual que é o nome de vocês? E eu sou... Ele é o José. Você é o José. Você... Deu match com... Não, eu conversei. A Vivi. E você... Deu match com a Vitória. Deu match com a Vitória. Deu match com a Vitória. Não, gente. Isso é brincadeira. Vocês combinaram isso. Ahhhh. Mas... Eu não sabia que vocês eram gêmeas. Nós estamos bugados. Tá todo mundo bugado. Meu Deus. Mano. Que que tá acontecendo? Gente, eu não tô entendendo nada. Vocês tavam uma boladaça com a Vinícius. Você não falou que você tinha uma irmã gêmea? Você também. Por que que você falou que tinha uma irmã gêmea? Porque eu achei que não fosse importante. Achei que... Eu também achei que não fosse importante. Eu imaginei que meu irmão tava falando com a irmã... Qual é... Qual é a porcentagem de chance? Isso não aconteceu. Isso não aconteceu. Tá. Então você não marcou com as duas. Não. Só marquei com a minha irmã. E... Ai, gente. Tô morrendo de vergonha agora. Sério. Que papelão que vocês fizeram, hein, meninas? O papelão foi a Patrícia. Eu acho que vocês acabaram. Patrícia, foi a Patrícia. Eu acho que vocês acabaram com o dele. Eu acho que o mínimo que vocês deveriam fazer é pedir desculpa pra ele. Pedir desculpa pros meninos, né, gente. Qual é o seu nome mesmo? José Lucas. José, desculpa. Não. Desculpa. Desculpa também. Por que você... Ai, eu achei que ele tava conversando. Gente, calma. Pode sentar, meninos. Senta aí. Tá, gente. Vamos calmar agora que tava todo mundo muito estressado. Eu fiquei coitada. Você que tava aqui, né? Eu. Gente, o menino não entendeu nada. Ele me pegou de surpresa. Não, as meninas chegaram aqui quase dando na cara do menino. Foi a ideia sua, né, Patrícia? Eu tenho tentado. Gente, pera lá. Deixa eu só primeiro explicar o que aconteceu. As duas marcaram com um menino loiro de tipo camiseta preta. As duas chegaram na porta. Eu falei, quem é o menino? Tá aqui. A outra também tá aqui. Tipo assim, vocês são idênticos. Não tem como não confundir. É muito idêntico. Tá, mas me conta uma coisa. Como é que aconteceu isso? Tipo, vocês sabiam que elas eram gêmeas? Eu não tinha ideia. Tipo, eu marquei com uma menina e ele também. Mas tipo, a gente já aconteceu de marcar no mesmo lugar. Porque a gente não sabia se era como era nas rodas. Daí a gente queria conhecer. Aí a gente marcou junto. Vocês ficaram com medo. Vai que a menina é feia? Ou vai que é um sonho? Sei lá, alguma coisa. É a mesma coisa que a gente. A gente amou vocês. Vai que eram doido, né? Exatamente. Desculpa, mas vai que a gente não sabe. Nunca se sabe. Eu adoro do nada. Nós temos quatro pessoas idênticas. Não, não são os quatro. Não, é dois idênticos aqui e dois idênticas aqui. E nós. Aqui no meio. A gente entrou. Eu acho que a gente tá meio que sobrado mesmo. Eu acho que nós estamos atrapalhando aqui, né? Na verdade. Atrapalhando? Depois que tudo já... Não, não. Não, não. Sério. Vocês não entendem o que aconteceu, né gente? Pelo amor de Deus. Não. E você? Você tava onde? Eu também. Eu tava no banheiro. A gente saiu no banheiro bem na hora. Qual a chance, gente? Não, mas vocês estavam sentados na mesma mesa antes ou não? Sim. A gente tava junto. Daí ele foi no banheiro. E a gente tava até conversando. A gente tava batendo no meu irmão. A gente não tava batendo no dele. Foi uma confusão. Um desentendimento. Mesmo apesar desse episódio agora, vai ter o encontro? Não sei se tem clima ainda, hein? Pô, a gente não é louca. É porque sentem do nosso lado, né? Não, a gente tá rindo de nervoso. É. Nervoso aqui. A gente juro que a gente não é louca. A gente é legal, né, Vitora? A gente é legal. A gente é super legal. Entendeu? Eu vou botar uma coisa aqui também. Eu vou assumir uma responsabilidade porque eu também fiquei brava. Eu falei, eu não acredito que esse menino fez isso. E eu falei, não, eu vou dar na cara dele. Já tava me queimando. Não, eu fervi elas porque eu falei, não é possível que ele marque as duas ao mesmo tempo. Eu achei muita sacanagem. Que é a culpa dela. Não, mas vocês entendem, né? Tipo, se um cara tivesse feito isso, era muita sacanagem, né? Eu também achei isso. É. Então, tipo, desculpa. Não foi intenção. Eu pensei, ou esse cara é safado ou ele é burro. Porque as duas uma hora vão saber que elas estão saindo com o mesmo cara. Exatamente. Exatamente. Mas, gente, eu acho que vocês tiverem que dar uma chance para se conhecer. Pelo menos, não sei se vai rolar alguma coisa. Depois dessa primeira impressão, né, Patrinha? Pois é. Dizem que a primeira impressão é a que fica, né? Então... A segunda eu acho que é a que importa. Eu também acho. Eu acho, André, que a gente tem que deixar eles conversar um pouquinho para se conhecer, né? E aí depois a gente vê. Bom... É, eu também acho. Então vamos. Então, beleza, então. Vambora, amor. Deixa eles aí conversando. Mas, ó... Estou de olho em vocês, hein? É, meninos. Elas são duas filhas para nós. Então vocês tomem cuidado. É isso. Fiquem conversando de boa. E qualquer coisa vocês me ligam, tá? Tchau, prazer. Prazer, você é o João e você é o José. Prazer, João e José. Qualquer coisa a gente liga, tá? Vou. E as duas doidinhas, quer dizer, as duas lindas. É até você, Patrícia. Amor do céu. Gente. Que que foi isso, mano? A gente ia embora, né? É, mas eu vou defender, eu vou defender as meninas, André. Eu sei que os meninos ficaram muito assustados e tal. Mas eu vou defender as meninas porque quem não faria isso, né? Não, mas como que não ficaria assustado? Eu vou defender os meninos? Não. Porque, pô, eu marco o encontro com a menina e ela chega surtando pra cima de mim. André, mas eu não tenho culpa, André. Eu não tenho culpa. É, foi uma falta de comunicação, né? Sim, exatamente. Mas, ó, vamos fazer o seguinte. Vamos ficar aqui mais tempo esperando eles aqui. Vamos ficar escondidinho aqui pra gente ficar pelo menos vendo eles. Por que quando a gente leva as meninas pra casa? Porque eu achei que os meninos ficaram meio assim, não sei se tem clima pra isso. Você viu que ele falou uma hora? E eu também nem sei se eles dirigem, né? Porque eles são bem novinhos também. Tá. Vamos fazer o seguinte. Vamos... Vamos esperar então. Vamos esperar eles virem. E aí a gente vê o que a gente faz. Tá. E aí, amor? Você acha que vai dar boa? Eu achei bonitinho esse. Ah, não. Isso aqui. Será? Tão saindo escolas, pode? Eles tão saindo de mão dada. Eles tão de mão dada? Tá saindo um pra cada lado. Eles tão de mão dada, um pra cada lado, mas nós vamos seguir um pouquinho doido. Vamos seguir. E agora? Cada um vai seguir pra um lado? Não, vamos... Vamos juntos, vamos pra cá. Vamos juntos. Espera. Eles vão ver nós. Eles vão ver nós. Gente do seu. Ou... Então eu já tipo assim, nessa conversa já resolvi... Como assim? Eles tão de mão dada, já tão mó de boa, saíram super de voo. Vamos ver aqueles dois. Eu não sei. Eu perdi de vista. Não, 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 não. Olha aquele copo. Vamos lá, vamos lá. Vem ali. Vem, olha isso. Eles olharam pra trás. Será que eles vão ficar bravos se eles souberem que a gente tá... Mano, tão de mão dada também, mano. Saiu um pra cada canto. Vamos continuar explorando, velho. Eu quero ver o que vai dar. Você me vai rolar beijos? Mano, não é por nada não, mas eu tô shippando muito, velho. Vem, imagina que elas vão de gêmeos. Não, imagina os quatro mamães. Nossa, isso é muito top, mano. Mano, André. Eu quero ter gêmeos só pro nossos filhos encontrado em dois dias também. Ou, será que eles vão beijar? Não, acho que não. Primeiro encontro. Não, mas eles já estão aqui no lugar do primeiro encontro. E por que eles estão indo? Eu não sei. Acho que eles estão indo. Estão indo na outra praça de alimentação. Ah... Devem estar indo tomar um sorvete. Oi! Oi, galera! Vocês não foram embora ainda? Não, a gente resolveu comer. É. Tá? A gente só vai comer e daí a gente não vai embora já. É. Difícil, né? É. É. Tchau. Tchau. Estão parecendo aqueles tiozão André que fica cuidando das crianças, né? Mas eu tô muito curioso, velho. Será que vai ficar sua amizade? Eu queria ser uma mosquinha pra ouvir o que eles estavam conversando. Vamos lá. Será que vai dar match real, André? Eu tô achando que vai, hein? Eles estavam vendo de mão dada, mas eu acho que só... Eu tô achando que vai dar namoro. Mas será, gente? Vocês estão torcendo por esse namoro, por esse match? Porque, olha, eu sinceramente... Pô. Tchau.